E aí, pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje eu vou estar apresentando um projeto aqui, eu quero agradecer ao Daniel pela dica, né? E assim, eu quero estar apresentando pra vocês um projeto que pode ser muito, muito lucrativo e que pode dar um hype aí muito legal futuramente. Mas antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e deixem aquele comentário maroto aí pra gente estar podendo, estar crescendo cada vez mais a nossa comunidade, beleza? Então, bora lá. Lembrando que nada aqui é indicação de investimento, cada um faz o que quer. O dinheiro é seu, a decisão é sua, beleza? Então, bora lá. A gente está falando hoje de Aviv World, tá? A Aviv World é uma plataforma que está chegando aí pra poder crescer, pra funcionar um sistema de multiverso, né? De realidade aumentada, tá? Então, assim, é algo que é bem interessante. Onde vai ter negociações, imóveis e tudo mais dentro da plataforma. Aqui estamos nela, tá? Esse é o site principal, vai estar no link da descrição o site, pra vocês estarem entrando. Vai ter tudo lá organizadinho pra vocês estarem mexendo, beleza? Vou traduzir aqui e aí a gente vai ter uma ideia aí do funcionamento real do site. Vamos lá. Aviv, a maior comunidade soberana on-chain livre de VC do mundo, né? E aqui tem algumas hastes mostrando como é que vai ser todo o esquema aqui, os pontos onde vai poder ver aqui. Se você deixar aqui o mouse parado, vai aqui. Sem VC Shards, ao vivo, segue um caminho diferente, sem capital de risco ou venda privada, garantindo a distribuição justa de riqueza e desenvolvimento a longo prazo. Não há baleias despejando moedas, apenas uma comunidade próspera. Então, eles vão ter um sistema aí pra controlar essa questão das baleias, né? Missão única, cria um mundo social descentralizado, capacitando protocolos de... Aqui tá meio confuso, porque, para a tradução, né? Integrando milhões de desenvolvedores, bilhões de usuários do Web3. É interessante que o aplicativo deles, ele mostra em tempo real pessoas que já estão utilizando a plataforma de alguma forma e que estão próximas de você. Vai ser como se fosse uma comunidade mesmo, onde a gente pode conversar, a gente pode fazer missões junto, pode estar participando no geral. Então, assim, é algo muito interessante, tá? Missão única, cria um mundo social descentralizado, capacitando protocolos. Protocolos, integrando milhões de desenvolvedores e bilhões de usuários na Web3. Aqui vocês podem ver que a comunidade Twitter deles já tem aí 1 milhão e 400 mil, tem 1 milhão em comunidade Telegram, 20 mil cidades no mundo, mais 130 países e regiões. Sem VC, venda privada, que o VC é o token, tá? Venda privada sem invasão de privacidade, onde todos são importantes, onde as oportunidades estão sendo redistribuídas. Aqui tem mais uma artezinha da cidade, né? Aqui é exclusivo e simples, levante-se juntos, riqueza justa para todos, quebrem as correntes, prosperidade para todos, unindo-se por um amanhã soberano. Só lembrando, gente, que aqui ele tem um aplicativo para celular, onde você vai clamar os tokens deles já de hora em hora, tá? Você consegue pegar e clamar. Tem missão semanal, onde você vai ganhar satoshis de Bitcoin. É bem pouquinho satoshis de Bitcoin, mas os tokens você já vai conseguir clamar de hora em hora, tá? Aqui, seus ativos brilharem na era digital, a Vive Anchor, né? Anchora, tokenização dos ativos tangíveis. Então, você vai conseguir pegar alguns ativos que vai ter nesse mundo virtual e vai conseguir tokenizar eles. Então, aqui, vocês podem ver que vai ter esse sistema online e offline, onde você vai conseguir pegar itens dele e vai transformar eles em tokens e itens, NFTs que são vendidos, tá? Então, vai ser bem interessante. Montagem de patrimônios, você vai poder caraftar as coisas aqui na plataforma, vai poder se juntar amigos, tá? Colegas mesmo, como eu falei, no aplicativo você já consegue ver as pessoas que estão próximas. Então, você vai poder se juntar para fazer missões. Eu acho bem interessante isso aqui. Vai ser uma montagem bem interessante. Aqui, decorar a cidade, tem os códigos, tem aqui a eficiência dos custos. Quando você se junta a amigos, é até uma boa, porque provavelmente vai ter um sistema de guilda. Quando você se junta a mais amigos, você vai conseguir ter um desempenho melhor na hora de fazer as missões. Então, vai ter muito isso aí. E aí, vocês conseguem, pelo que a gente entende, vai ter caça-tesouro pela cidade, vai ter um negócio bem similar, talvez, ao Pokémon GO, tá? Realidade aumentada aí. Então, não vou ficar enchendo muita linguiça, tem mais coisas aqui, a carteira, a Vive, tem todos os procedimentos, as provas aqui, que é o pessoal espalhado no mundo, de pegadas. Como eu falei, vai ser aqui, ó, realidade virtual. Então, você vai conseguir fazer algumas coisas aí bem interessantes. Quando vocês clicam nas imagens aqui, ó, vem para esse óculos aqui, onde mostra como é que vai funcionar o sistema de realidade aumentada, tá vendo? É claro que aqui no Brasil é meio complicado fazer isso aí, né? Mas, assim, isso aí é o futuro do metaverso, tá? Hoje em dia, várias plataformas estão fazendo isso. Vocês podem ver aí o Upland, podem ver outros jogos que estão entrando nessa mesma pegada de realidade virtual. Então, é bem interessante. Vamos logo para o meu celular, né? Se vocês quiserem ver, ó, vai ter jogos, tá? Vai ter muita coisa aí para vocês estarem utilizando. Colecionáveis, tem as parcerias deles aqui, tem o Twitter e o Telegram para vocês estarem seguindo, tá? Vou mostrar logo no celular. Depois que vocês criarem a conta de vocês aí com o e-mail, vocês vão baixar o aplicativo, né? Que vai já rodar no celular. Ah, outra coisa, aqui tem roteiro, tem a camada de rede, o white paper. Essa plataforma vai funcionar, para quem for clamar o NFT, vai funcionar pela rede da Arbitrion One. Como eu já falei para vocês, tem até vídeo mostrando uma plataforma muito rentável, né? Que é a Hash Blast, que ela funciona pela Arbitrion One e, assim, as taxas são muito baixas. Então, é uma rede bem legal. Então, por que eu estou falando isso? Porque eles têm um sistema aí de você clamar um NFT. Na verdade, seria um crachá único. Onde você vai clamar o seu NFT. Vamos olhar antes de entrar no celular aqui. Vou mostrar para vocês essa página. Essa aqui é a Vivi Hub, né? O que acontece? Aqui nessa página, eu vou deixar o link dela também, porque não fica bem clara assim a página. Mas, assim, nessa página você consegue ver onde você vai logar uma conta sua. E você vai clamar um passe, né? Seria tipo um passe, um crachá NFT específico seu. Vocês podem ver que eu aqui já loguei uma carteira. É claro que não é obrigado você a fazer isso, a criar esse NFT aqui, ó. Isso aqui vai te dar alguns benefícios futuramente, na hora que a plataforma entrar para valer, tá? Então, assim, quem quiser clamar, pode clamar. Quem não quiser, não clama. Por quê? Porque vai ter uma taxinha de gás aí. Vinte e poucos centavos de dólar em token de Ethereum, tá? Como eu falei, a rede da Arbitrion é uma rede de segunda camada. Então, as taxas são bem baixas. Você não vai ter que pagar lá muita coisa. Vinte e poucos centavos mesmo. E, assim, você já se garante com o NFT. Então, aqui nessa página, ó. Vocês podem descer aqui. Podem descer até onde vai estar o desenho do crachá aqui. Esse crachá especial aqui, ó. Você vai clicar em cheque para você estar pegando esse crachá. Como eu falei, vai ter uma taxa onde você vai personalizar ele. Vou mostrar o meu crachá aqui. Aqui está, ó. Galeria de NFT. Vocês conseguem ver o meu crachá. Ele tem um código específico dele. Como é um NFT, tá? Então, esse crachá é específico para mim. Como eu falei, esse crachá, ele vai me dar acesso especial a algumas vantagens. Não está bem especificado ainda quais as vantagens. Mas eu creio que, assim, é bom se garantir, né? É baratinho. Vinte e poucos centavos de dólar aí a taxinha. Você vai garantir o seu crachá especial. Por quê? Se vocês olharem bem aqui, ó. Na primeira página. Vocês podem ver que aqui vai funcionar um sistema de stake. E outra coisa, quem tem o crachá pode clamar o AvivPoint, tá? Você clicando aqui em My AvivPoint, você consegue clamar esses AvivPoints. São moedas digitais que elas vão ser tokens também. Aqui vocês podem ver que eu tenho dois tokens AvivPoint, tá? Então, isso aqui garante a participação para quem clamou aquele item NFT lá. Quem não clamou não vai ter isso aqui. E aí, vai ter um valor, né? Pela contribuição e tal. Vai ter vantagens você ter isso aqui, tá? Então, eu já tenho os dois AvivPoints. Vai aparecer no aplicativo também. Vai funcionar o sisteminha, como eu falei, de stake aqui, ó. Onde você vai conseguir colocar para fazer um stake. Eu não sei se vai ser com o token VV ou vai ser com os AvivPoints, tá? Não dá para saber ainda. Mas vai ter um stake sim. E agora, a gente vai lá para o celular logo, né? Para não ficar muito longo o vídeo. Aqui, já no celular, já instalado aqui, tudo certinho. Vocês podem ver que eu tenho aqui uma fração de Bitcoin. E tem um pouco de tokens aqui, VV. 1.58, né? A cada hora que mostra qual é a hora que vai liberar os próximos tokens aqui. Eu ganho 0.07 VVCoins. Você pode clamar. Então, aqui, você clica aqui em receber, tá? Clicando aqui em receber, olha lá, os tokens já foram para lá. Se você clicar nessa setinha para arrastar para cima, vocês podem ver que tem o quê? As recompensas aqui, BTC para madrugadores. As recompensas aqui são semanais. Uma vez na semana vai vir. Isso aqui é fração de Bitcoin. É quase nada, tá? É bem pouquinho. Mas você pode clicar em receber. Tem recompensas por indicações. Tem um sistema, gente, que é o seguinte. Você, juntando com seus amigos, que são as pessoas indicadas, você consegue ter um upgrade para você farmar mais tokens. Eu, como não tenho nenhum amigo, então eu farmo o básico do básico. Mas você consegue ter um upgrade tanto você quanto seus amigos. E ainda tem eventos onde você participa junto com seus amigos. Como eu falei, por isso que provavelmente vai ter um sistema aí de guilda para fazer missões, tá? Tem aqui a parte das recompensas do Twitter. Para seguir eles no Twitter, tanto a Vive App quanto a Vive Brasil. Eu segui nos dois, eu não ganhei nada. Não sei se está bugado ou o que que seja, mas tentem fazer isso também. Vocês cliquem aqui, colocam o perfil de vocês no Twitter e seguem a página deles. E cliquem em receber, beleza? Descendo aqui a barrinha, como eu falei, essa missão de airdrop aqui, vocês clamam a cada hora aqui. Às 20 horas, já posso clamar. Na verdade, se a gente for olhar, acabou de dar 20 horas, né? Será que eu já tenho direito novamente? Vamos sair do aplicativo e entrar de novo. Ó, eu saí do aplicativo e entrei de novo, tá vendo? Atualizou aqui, então eu vou receber novamente. Cliquei em receber e foram lá os tokens. Às 21 horas, eu posso clamar novamente, beleza? Se vocês olharem bem aqui, ó, nesse mapinha, esse grandão aqui sou eu, esse cabeção aqui, né? E aqui são todas as pessoas próximas a mim que estão usando o aplicativo. Vocês podem ver aqui na minha região, isso aqui é só na parte aqui de onde eu moro. Olha aqui o tanto de gente que já está utilizando. Então, tem muita gente utilizando o aplicativo do Avive. Então, pode ser que seja um multiverso aí, bem legal. Pensa, pessoal todo rastreável, tudo de boa. Aqui, onde está a time, é para você convidar amigos, tá? Eu vou deixar o convite aí para vocês entrarem, porque a gente pode montar a equipe, né? Quando a gente entra, todo mundo junto, monta a equipe e aí, aqui ó, aumenta o poder da alma de sua equipe. Você receberá mais recompensas de airdrop. Então, eu e as pessoas que entraram na equipe, vamos ganhar mais tokens. Então, por isso que é bem interessante vocês entrarem pelo meu link, porque vocês vão ganhar e eu vou ganhar também, tá? Adereços aqui, seria o quê? Eu não entendi muito dessa parte da adereço. Parece que são missões que a gente faz. A gente se junta a grupos, né? A gente tem que testar o aplicativo a um grupo de pessoas. E a gente começa a fazer missões aqui para poder ganhar mais token também. Tem a parte do evento, que mostra os eventos disponíveis aqui, ó. Aqui você minta o seu Aviv Profile. Se você não quiser ir lá no link, eu vou deixar no site, você pode vir no aplicativo, clicar aqui. End aqui, porque acabou esse evento, né? Tem aqui, ó, para você clamar o seu NFT. Tá? Então, é muito bom. Esse daqui, a Vivgenis já finalizou também, eu não participei. Mas compensa você escorrer e participar desse daqui, beleza? E aí vem a parte do meu aqui, onde vai mostrar todo o meu histórico. O que acontece? Eu tenho aqui, ó, dois pontos da Vivgenis, né? Que é aqueles tokens que eu clamei quando eu criei o meu NFT aqui, ó. Lembrando que quando você clama esses pontos aqui, vai ter uma confirmação da sua carteira, mas não vai te cobrar nenhum tipo de taxa. A única taxa que vai cobrar, que é a carteira, vai ser quando você criar o seu NFT aqui, exclusivo. Isso aqui vai cobrar a taxinha de vinte e poucos centavos. Se vocês quiserem, aqui nessa parte, ó, vocês conseguem mudar o idioma, tá? Aqui, ó, vocês podem ver que vocês pegam aqui e alteram aqui, que no idioma inglês muda para português. Então, tem como vocês fazerem isso aí. E aí, tem aqui a parte da carteira, né, da wallet, que mostra quanto que eu tenho na carteira. Eu tenho um token e essa quantidade em Bitcoin. E assim, esse é o básico. Como eu falei, de hora em hora, vocês vêm aqui e clama, tá? Clama e aí vai pegando, acumulando os tokens, porque a gente não sabe ainda a previsão certinha de que vai poder já negociar esse token, mas é bom vocês estarem fazendo isso aí para poder ganhar. Como eu falei aqui, ó, entre aí pelo nosso link para a gente fazer a equipe e começar a ter um ganho maior. Porque aqui, ó, meu poder de alma é de duzentos mil, né, poder de alma. E aí, a equipe vai aumentar esse poder de alma para poder clamar mais tokens aí, beleza? E aqui, ó, quando a pessoa não clamar, se ela deixar de clamar, com o tempo vai parar de ganhar esses bônus de token. Então, fica esperto nisso aí. Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Plataforma topíssima, tá? Muito top mesmo, onde a gente pode sim tirar um ganho bem legal. Aqui, ó, estou visitando outras pessoas no mapa perto de mim para ver. Porque, tá vendo aqui, ó, que tem gente, ó, esse V Martins aqui, ele mora aqui pertinho de casa. É, o que que acontece? Ele não clamou os pontos a vive, por quê? Porque ele não mintou NFT, ele não tem NFT, tá vendo? Deixa eu ver aqui uma outra pessoa para ver se tem mais alguém aqui que tem o NFT. Aqui, ó, esse user aqui também, ó, ele tem 87 tokens. Muita coisa, muito antigo, mas ele não clamou também, tá vendo? Essas pessoas, não sei por que que não clamaram. Mas, assim, a gente sabe que compensa, sim, clamar, porque o máximo que você puder de itens aqui, você vai sair na vantagem com as outras pessoas que não clamaram. Então, é bem interessante. Vai lá no evento, pega, clica em mintar, vai pedir uma carteira sua, você conecta a sua carteira, lembrando, é a rede da Arbitrion One, e clama o seu NFT, o Profile A Vive. Isso é um NFT que vai estar no seu nome, vai te dar vantagens, fora aquela moeda lá que eu falei para vocês, essa, a Vivi Point aqui. Então, é isso que eu queria estar passando para vocês. Muito obrigado a todos. Levem sempre Deus no coração e bora ganhar dinheiro, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus